Música Chegamos agora a nossa quarta bava, nosso quarto pavilhão que está relacionado a amigos, bando, está relacionado a mães mas esses amigos são amigos do peito, ok? A mãe, matribava, relacionado aos confortos, sukabhava e aos nossos, digamos assim, desfrutes relacionado a nossas propriedades, kshetrabhava relacionado a nossa residência, aonde a gente tem o nosso endereço não necessariamente aonde a gente está morando kshetrabhava e aos nossos veículos tudo aquilo que diminui o nosso esforço na vida vahana bhava bom, então, pessoas que estão tendo a conjunção planetária 2020, Júpiter, Saturno, Saturno, Júpiter, Gurushami que seja, nessa quarta bava no geral, vai ter como ascendente o rashi, o signo de Libra Sideral Tularashi isso não é uma regra absoluta mas considerando que a gente ainda está nesse quarteto 1, 7, 10, 4, que é a ordem que a gente está fazendo até aqui a chance disso acontecer fora é muito baixa daqui a pouco, quando a gente ir para as outras a afirmação, ela já perde um pouco essa certeza e tal mas essa quarta bava na forma como a gente chama no astrologês ele é chamado de fundo do céu e isso em latim vai significar um codinome que é IC ilio cemium, é alguma coisa assim que significa o oposto do meio do céu isso significa o meia-noite astrológico não meia-noite do relógio ok? isso significa o lugar aonde cada vez mais que passar o tempo depois daquilo dali mais o dia ele já está caminhando para o momento de nascer do sol e no momento que está com a lua cheia isso acontece uma vez por mês esse horário é o horário que você olha a lua, ela está lá em cima cheia-ono da mesma forma que o meio do céu é o momento onde o sol está mais potente durante o dia o fundo do céu ou IC onde você no geral vai ver com essa nomenclatura latina é o lugar onde se está com a lua cheia é o lugar onde a lua cheia fica mais em cima da nossa cabeça que é a hora que os lobos estão e etc bom então pessoas que tem essa conjunção acontecendo na quarta bava vão ter a tendência a estar com muita atenção dentro da família dentro da relação com os amigos do peito dentro da relação com a própria casa e do ponto de vista isso é a parte interessante de fazer uma série com o Moisés por exemplo na primeira bava que a gente viu há uns quatro vídeos atrás isso tenderia a se expressar bastante no joelho da pessoa nas articulações da pessoa na sétima bava na articulação do marido ou nas articulações da relação se a gente pode colocar dessa forma porque uma cararache sempre é aquilo que faz com que como é que é o nome daquela tipo de doença que a pessoa fala está com um problema de junta junta tudo e joga fora todas as articulações elas de qualquer coisa por exemplo na tua casa uma porta pode ter uma dobradiça aquilo também é uma articulação esse é no nosso carto no caso da quarta bava que a gente está agora no caso da casa 10 tudo que você está fazendo de grandes projetos qualquer coisa onde um evento se apoia em outro de alguma forma se conecta em outro tem uma junção uma articulação aquela função que é juntar duas coisas que são separadas e fazer com que elas pareçam ser uma coisa só tipo o joelho ela vai estar em risco de estar mais ressecado quebrar não estar muito firme não estar muito duro não estar muito oleado e etc e tal então por exemplo suponha que você combina com a tua mãe com teu filho etc que você vai chegar lá para render ele na na história da conjunção que a gente conjuntura que a gente está do tipo do covid então você vai chegar para outra pessoa que está ali sair fazer digamos essa troca de turno isso é uma articulação dentro do ponto de vista do sânscrito e esse tipo de arranjo onde tem duas coisas que são muito é bem precisam ser muito bem organizadas para funcionar senão aquilo dali não funciona esse tipo de área energética vai estar muito suscetível estar quebradiço nesse momento ou seja você fazer um acordo que você está construindo uma casa sei lá nesse momento teria a ver com isso ou você está construindo ou está botando sei lá alguma coisa o teu barco que você está construindo o teu motorhome etc tem a ver com casa quatro também e aí o empreiteiro ele fala para você olha eu acho que eu consigo fazer isso mas está meio apertado eu estou sentindo aqui que eu não sei se eu vou conseguir te entregar a tempo o que que tu cabeça de idiota te faz len 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 isso é uma articulação que provavelmente vai quebrar aí você programa toda a tua viagem ou sei lá o que seja teu motorhome para fugir de São Paulo ou sei lá o que com essa articulação ali vulnerável o que que karmicamente tem grande chance de acontecer essa articulação quebrar porque nesse momento que a gente vai estar o Shani ele digamos vai estar muito sobrecarregado de muitas coisas fazendo vai estar olhando para o outro lado isso é uma questão importante quando o Graf está reprógrado quando um astro está reprógrado ele meio que para de tomar conta do que ele está deveria estar cuidando e ele olha num outro lugar e principalmente o lugar que mais impacta é 180 graus daquilo que nem quando você está dirigindo o carro e você põe a ré você não olha 180 graus para trás então quando um Graf está retrógrado ele para de um pouco de cuidar do que está acontecendo na frente dele e olha para trás e começa a cuidar para não bater no poste ou no muro e etc então essas pessoas elas ao mesmo tempo vão ter que digamos assim desencanar um pouco dos assuntos do pavilhão 4 que é casa região da matria pátria e etc porque alguma coisa do trabalho vai estar chamando ela que é a casa pavilhão 10 e no pavilhão 10 a mesma coisa vice-versa a pessoa vai estar querendo muito resolver alguma coisa do projeto dela e ela vai ser de alguma forma dragada impedida puxada convocada para cuidar alguma coisa do pavilhão da casa 4 e tal que são esses 180 graus até aqui tudo bem tudo bom a gente está cuidando de alguns pontos que são fáceis de marcar que é o ascendente o descendente 1 e 7 e meio do céu e fundo do céu as portas as cúspides do pavilhão 10 e 4 agora em diante isso vai ficar um pouquinho mais virutido peço a vocês que mantenham fé na peruca e lembrando que no final a gente vai falar um pouco sobre aromaterapia também então se você chegou hoje nesse vídeo e perdeu os outros tenha playlist se você está acompanhando a nossa jornada aí no nosso diário diário amanhã a gente vai falar do Bava 5 e aí a gente vai falar do 5 e do 11 nos próximos vídeos até lá ongungurave namah